Um passeio pelas estradas rurais que nos remete ao século passado. Antigamente, quando ainda não havia carros, ou eles eram raros, o transporte de pessoas e cargas era feito em carros de boi. Um meio de transporte barato, ecologicamente correto e perfeitamente adaptado para as estradas rurais. Com o passar dos anos, os carros de boi foram perdendo espaço para as novas tecnologias. Mas perder espaço não significa perder história. E é por isso que há várias décadas acontece na comunidade rural de Casa Nova, em Guaraciaba, o encontro de carros de boi. A história do carro de boi começou no Mantico, que é o irmão do tio Renato, dono da propriedade, e a tradição foi crescendo. Hoje a gente transferiu a festa aqui para a fazenda de tio Renato, reúne muita gente. São muitos carros. A Casa Nova tem uma tradição muito boa. Eles utilizam até hoje o carro de boi como transporte, como transporte de carga. É um meio de trabalho que eles têm durante o dia a dia e reúnem sempre mais de 40 carros, que é muito difícil hoje em dia. Hoje é a praticidade que tem com carros a combustível. Então aqui é muito bacana quando você reúne uma população dessa que ainda utiliza de meio de transporte. Minas Gerais está entre os estados brasileiros que ainda preserva a tradição do carro de boi. Após percorrerem as estradas rurais, os fazendeiros se encontram e aí a festa é garantida. Regada muita comida, música e, claro, carros de boi. Não vamos lá. E até a próxima. Obrigado.